Esses dias eu estava procurando alguma coisa diferente para fazer aqui no canal. Eu perguntei até lá na comunidade o que vocês queriam ver. Infelizmente, o que eu mais vi foi vocês comentando para eu fazer vídeo de Sekai com protagonista overpower. Na moral, tem mais de 10 vídeos de Sekai com protagonista pelão aqui no canal. E eu vou acabar fazendo mais de 20 vídeos desse esse ano. E vou mesmo. Porém, para a infelicidade do meu grande público amante de Sekai com protapelão, o vídeo de hoje é sobre ação com o sobrenatural. Esse é um tema que está em falta aqui no canal. Então, eu pretendo trazer mais animes nesse estilo. Talvez um sobrenatural com romance também. A galera do Sekai pode ficar tranquila que o vídeo que vocês pediram está sendo criado. Agora mesmo meus anões estão trabalhando para poder trazer esse vídeo. Em breve, o ADM lança para vocês aqui. Antes de começar esse vídeo, eu preciso avisar para toda a população otaku que eu postei aquele vídeo lendário sobre animes impuros lá no meu canal Fantasma. Sim, cara. Eu tenho um canal Fantasma. Um canal que eu posto somente dois vídeos por ano. Naturalmente, eles são animes impuros. E eu sempre uso o meu poder de administrador para fazer com que ele seja monetizado lá no outro canal. Então, se tu quiser ver uns animes naquele estilo, clica no cardzinho que está aí em cima da sua tela. Naquele canal lá, eu nem preciso que vocês se inscrevam. Eu só lembro vocês de que eu postei vídeo lá para poder ajudar as pessoas que necessitam desse tipo de conteúdo. Sobre o vídeo de ação com o sobrenatural, se ele bater mais de 666 likes, eu faço uma parte 2 dele. Na real, a parte 2 dele já está pronta. Para eu lançar ela, eu dependo de vocês. Então, deixa o like. Agora, eu vou parar de enrolar e vou começar a apresentar logo esses animes para vocês. O nosso primeiro anime se passa no centro de Tóquio. E esse anime Tóquio é um lugar onde muita coisa doida e perigosa está acontecendo. Tipo, vai ter um cavaleiro negro sem cabeça que fica andando de moto na cidade. Vai ter serial killer. E o personagem principal desse anime é somente mais um dos personagens bizarros que contém nessa cidade. Ele era um cara que desejava viver uma vida animada nessa cidade. Daí, ele recebeu um convite de um amigo de infância para se mudar para Tóquio. Logo no seu primeiro dia nessa nova cidade, esse protagonista acabou vendo um cavaleiro negro sem cabeça em ação. Depois disso, ele quase entrou em contato com serial killer. Deu sorte de não ter sido quilado por ele. E no início do anime, você vai ir assistindo o anime pensando que esse prota é um cara comum. Mas com andamento, você acaba descobrindo que ele é um ser lendário ali. Porque nessa cidade, existem várias gangues de várias cores. Pelo menos, é isso que eu me lembro. De todas essas gangues, o protagonista é o criador de uma gangue online anônima. Essa gangue acaba sendo a maior de todas. Por isso, ele é uma lenda. Ele foi o criador dessa comunidade engantesca de pessoas. A gangue desse prota não tinha regras nenhuma. Mas depois que ele vê essa cidade aí toda bizarra, ele decide criar algumas regras para a gangue dele. E eu só sei que esse é um anime muito bom, onde o protagonista é brabo. Não só ele, mas todos os personagens desse anime aqui são bravos. A minha preferida é a Mulher Lá Sem Cabeça. Top demais. O nosso segundo anime é uma parada muito louca, que vale muito a pena ser assistido. Se o sobrenato tá presente nesse anime aqui, mano, tá mais que presente. Basicamente, o anime vai seguir a vida de um cara que tem várias garotas sentindo algo por ele. Quando eu digo Monogatari séries, é porque tem muita coisa pra assistir. Então eu recomendo que você procure algum vídeo para saber a ordem que você vai preferir assistir. Se você vai assistir pela ordem do lançamento, ou se você vai assistir pela ordem da história. Recomendo que tu assista pelo lançamento mesmo, ferre-se a história. Bom, esse é um anime que tem várias formas de se começar e várias formas de se terminar, né? E por incrível que pareça, nesse anime, o Prota recusa várias meninas e fica com uma. E ele vai acabar ficando com aquela que trata mal ele. Bom, como eu não sei por onde você vai começar a assistir esse anime, eu só posso te dar uma introdução do que ele se trata. Bom, é um anime que segue a vida de um cara que vai acabar ganhando o poder de se tornar um vampiro. Vai ter um filme lá, Kizumanogatari, você vai ver ele ganhando esse poder. Ele ganhou porque ele salvou uma vampira. E essa vampira viu ele morrendo depois de salvar ela e salvou ele, tornando ele um vampiro. Ele acabou se tornando um vampiro muito forte, porém ele não quer ser um vampiro. Daí ele arruma um cara pra arrancar o poder dele de vampiro. Aí ele vira um bosta. Depois disso, o anime vai se focar nele ajudando várias pessoas que estão passando por problemas sobrenaturais. Seja uma garota que não tem peso, ou uma fantasminha lolizinha que gosta dele. Um anime bem viajado, que se fizer teu estilo, tu vai assistir ele até o fim. Não importa se seja filme, se seja animação, se seja aula, tu vai ver tudo. O nosso terceiro anime é o Hellzin Ultimate. Eu recomendo que você veja Hellzin Ultimate ao invés de somente Hellzin, porque o Ultimate é uma versão mais bonita, mais bem feita, mais completa, tá ligado? O Hellzin comum, se eu me lembro bem, só tem 10 episódios. Mas o Ultimate tem vários apes, todos eles são muito bem feitos. No Hellzin Ultimate você vai ver até mesmo a história dos mordomos. E pra quem não teve nenhum contato com Hellzin na vida, basicamente é um anime que segue a vida de um vampiro. O vampiro supremo, líder na merda toda. Porém, esse vampiro não manda em si mesmo. Na verdade, ele manda sim. E a vontade dele é seguir a ordem de uma mulher loura. Nesse anime vocês vão ver ele fazendo o que ela pedir. Seja massacrar um montão de gente, seja ficar quietinho, ele vai seguir as ordens dela. Esse é um anime muito brabo que vale a pena demais ser assistido. O nosso quarto anime segue um lindo romance entre uma garota fofinha e um menino de cabelo laranja. Bom, esse anime se passa em um mundo muito louco, onde as pessoas são enviadas... Os vizinhos começaram a cantar parabéns, galera. Bom, esse anime se passa em um mundo muito louco, onde algumas pessoas são enviadas após morrerem. Dentro desse mundo você pode encontrar anjos tentando fazer com que você vá logo para o céu ou para o inferno. O anime vai seguir a vida de um cara que acabou de morrer. E ele não sabe como morreu. Ele não sabe se foi morto e muito menos se lembra de quem ele é. Quando ele chega nesse mundo, ele acaba se unindo a um pessoal que não deseja ter um relacionamento com um anjinho de cabelo branco que foi encarregada de cuidar deles. E como a anjinha de cabelo branco tem vários poderes sobrenaturais, eles meio que usam metralhadoras, pistolas, facas e outras coisas para lutar contra anjinha de cabelo branco. Enfim, o único spoiler que eu posso dar para vocês sobre esse anime é o fato de que o Brota vai acabar se relacionando com uma pessoa que ele considerava sua inimiga. Antes de assistir esse anime, você precisa saber que essa desgraça faz com que as pessoas chorem. Então, se você não quiser chorar igual um merda no final desse anime, eu recomendo que talvez você não assiste. Mas se você curta chorar igual um retardado assistindo anime, igual eu fiquei chorando quando assisti esse aqui, vai lá e assiste ele até o final. Vê até o final que tu com certeza vai chorar. Se tu não chorou, tu é brabo. Comenta aí se tu chorou ou não. O nosso quinto anime eu considero uma perfeição. Assisti ele e sinto vontade de assistir de novo. Basicamente nesse anime vocês vão ver vários seres sobrenaturais que possuem o poder da imortalidade. Todos eles vão acabar se reunindo dentro de um trem. Vai ser um evento muito top e vai dar muita merda lá dentro porque não só eles vão se reunir lá, mas vão se reunir assaltantes, vão se reunir psicopatas, vão se reunir muita gente retardada e vai dar merda. O que vai acontecer nesse trem? Mano, vai todo mundo se matar, tem um assassino hetero top lá, vai se lutar contra o assassino que acredita que é o deus do mundo, tá ligado? Vai ter mulher bonita envolvida no meio, vai ter criança sendo torturada. Enfim, muito bom isso daqui. Não tem personagem principal, assiste. E quem você quiser que seja o personagem principal, você fala, pô, escolha esse aqui. Então ele vai ser o seu personagem principal. Você vai gostar mais dele? Você gostou mais dele, beleza? Muito bom esse anime aqui. O meu cara favorito é o assassino que acha que é o deus do mundo. O cara não tem imortalidade nem nada, mas ele peita todo mundo e ferre-se. Brabo demais. O nosso sexto anime é aquela história pra você que quer ser protegido. Mas aqui nesse anime quem protege o protagonista é uma garota que é completamente doida por ele. Bom, a história desse anime aqui é o seguinte. O Proto tinha a mania de conversar com Deus, né? Deus falou, pô, vou fazer um jogo maneiro. Esse jogo vai decidir quem será o próximo deus. Quer participar? Moleque, quero. Beleza. Nesse jogo todo mundo vai ter um diário que vai mostrar a informação do futuro de alguma coisa. O personagem principal ganha lá o seu diário e vai ter uma garota de cabelo rosa que vai ganhar um diário muito louco. Esse diário conta o futuro do Proto. Quer diário melhor que esse? Conta o futuro do cara que ela gosta. Daí ela vai usar esse diário pra poder proteger ele. Tudo isso para fazer com que o moleque seja o deus e os dois possam viver juntos no final. Porém, Deus só pode ser o que vai dar no final. Aí tu tem que assistir pra poder ver, mano. Bom, nesse anime aqui rola muita porradaria. A garota derrota todo mundo e o personagem principal é um bosta. Uhul! E o nosso sétimo e último anime, se é pra falar de sobrenatral, sempre tem que ter mais de um vampiro na lista, tá ligado? Então nesse anime aqui tem vampiro, tem demônio, tem deus, tem anjo. A história desse anime aqui é o seguinte. No início vocês vão ver esse Proto. No início vocês vão ver o personagem principal do anime e os seus amigos sendo tratados como gada de vampiro. Aparentemente os humanos fizeram uma merda tão grande, mas tão grande, que a humanidade quase entrou em extinção daí os vampiros. Para não ficarem sem alimento, eles pegaram vários humanos lá, fizeram uma fazendinha lá, tá ligado? Senão eles iam morrer de fome, sem sanguizinho pra poder beber, tá ligado? Uma vacilação dos humanos tentar se matar. De algum jeito ou de outro, o personagem principal consegue fugir da fazenda dos vampiros. Depois disso ele treina pra se tornar um matador de vampiros e se une a uma associação de matadores de vampiros e tal. Os caras fazem altos experimentos com ele e tudo dá merda no final. Enfim, esse anime é muito bom. Se tu quer ver porradaria, cena de ação, muito drama, assiste esse anime aqui. Muito brabo. Curto demais. Na esperança de um dia ter uma temporada nova. Bom galera, esse vídeo termina por aqui. Se você curtiu ele, não esqueça de deixar o seu like. Seu like é muito importante pra me ajudar. A meta é a meia, meia, meia. Acima de meia, meia, tamo junto. E é isso aí. Um grande beijo para todos. Muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Tchau e até o próximo vídeo que vai estar sendo em breve. Se pá daqui a dois ou três dias, como sempre. Beijo.